E faleceu aí uma semana antes de completar 81 anos, ele estava internado desde o início de abril no Sírio-Libanês, depois de sofrer uma queda e bater a cabeça, sentimentos nossos para os familiares, né? E o Renato vai comentar, né? Vou dar um depoimento sobre o Barelli, eu me recordo assim, eu tinha muito pouca relação com o Barelli, encontrei ele algumas vezes em eventos, fiz entrevistas com o Barelli, mas eu tenho uma relação emocional com o Barelli. Por quê? Porque o Barelli, na época da ditadura, ele reinventou o Diese, é verdade, e o Diese, na época da ditadura, servia fundamentalmente para denunciar o arrocho salarial. Então apareceu o Barelli para dizer o seguinte, olha, o salário mínimo está defasado em tantos porcentes, salário mínimo se fosse antes de 64, ou o salário mínimo previsto por Getúlio Vargas, ele não pontuava como 64, seria hoje tipo 3.500 reais e o salário mínimo é 250. O reajuste pela inflação seria 125% e o salário mínimo está aumentando em 35. isso vai aumentar a miséria no Brasil, etc. Quando começa a distensão, ali no começo da década de 80, o governo continua na ditadura militar, mas um governo com uma ditadura mais fraca, a Globo já começa a abrir espaço para algumas pessoas. E uma delas que ela abria sempre para falar de reajuste salarial era o Barelli. Eu, moleque, lá em Praia Grande, com meu pai sentado no sofá, aparecia o Barelli, meu pai falava, este cara é foda, este cara é bom, este cara é bom. E aí o Barelli falava, corajoso, tem sempre discutido o aumento salarial, etc. E eu fiquei com aquilo, um barbudo, tal, assisti, ouvi de vez em quando, sei lá quantas vezes meu pai falou, duas, três, mas marcou. E quando eu saio, viro jornalista, entendo o que é o Diesate, trabalhei um tempo no Diesate, que é o Departamento Intersindical de Saúde dos Trabalhadores, que tinha intersecção com o Diesate, que me convidou, inclusive, agradeço o convite do Diesate, para mediar uma palestra em comemoração ao Diesate em São Paulo, que vai acontecer, vai estar o Ratinho, o Lábis Metalógicos de Osasco, o Lacaz, que é pesquisador, eu serei o mediador. E aí conheci melhor o funcionamento e estrutura. Hoje tenho, por exemplo, um grande amigo que trabalha no Diesate, que é o Alexandre Ferraz, em Brasília, outras pessoas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Barelli foi uma das pessoas que trouxe para dentro das reivindicações dos trabalhadores o conteúdo da ciência econômica. Então, a luta deixava de ser só uma luta de protesto, com palavras de ordem, mas ela ganhava tom econômico, ela ganhava a calculadora, que, obviamente, não era só o Barelli, mas o Diesate trazia para dentro dessas negociações e o Barelli era, então, a figura que representava isso. O Barelli depois foi próximo do PT por um período, 89, ele seria o ministro do trabalho se o Lula ganhasse a eleição, mas o Lula não ganha, ele começa a se aproximar depois do Itamar, quando o Collor renuncia, vira ministro do Itamar, se torna mais próximo ali do PSDB, mas não chega a figurar. Se eu não me engano, o Barelli era para ser... é isso mesmo. O Barelli disputa dentro do PSDB, ele se filia ao PSDB, e ele disputa para ser vice do Covas, da eleição que o Covas ganha com o Alckmin, e perde numa comissão lá por um ou dois votos a indicação, o Alckmin vira o vice, não o Barelli, senão o Barelli teria sido vice dele. Então, aqui fica aqui a minha homenagem, um democrata, um sujeito correto, triste a forma como ele morreu, porque ele caiu na escada, tomou um tombo, na escada do Tomi Otaque, e aí foi hospitalizado no Ciro Libanês, e de lá não saiu mais. Beijos carinhosos a toda a família do Walter Barelli.